Este homem de 22 anos foi preso por policiais militares. Ele foi levado para a delegacia, mas não foi reconhecido. Testemunhas que estavam na parte de dentro do bar disseram que não viram o rosto do criminoso que estava lá fora e por isso não tem certeza de que era o suspeito preso. A justiça não decretou a prisão temporária e o homem foi liberado para responder ao inquérito em liberdade. Mas a polícia tem certeza de que o suspeito participou sim do arrastão que terminou com a morte do PM Fábio Júnior Lisboa, de 33 anos. Não reconhecem ou pelo menos não excluem a participação. Por que disso? O responsável pelo disparo da arma que vitimou o Fábio Júnior, ele estava à frente do estabelecimento comercial. E as duas testemunhas que estavam ao lado do atirador não estão aqui hoje, mas elas também não excluem. E as que estão aqui hoje não conseguem excluir a participação no evento. O PM estava com amigos quando o bar lotado foi invadido por quatro assaltantes armados. A quadrilha ameaçava matar quem se mexesse. Volta! Volta, malandro! Você está de brincadeira, né? Não vou fazer que eu vai tomar casa! O irmão do suspeito preso sim foi reconhecido. De acordo com as testemunhas, é este aqui, que aparece com um agasalho colorido e parece comandar a ação. De acordo com a polícia, é Jonathan Pinto da Silva. Ele está foragido. Foi feito o reconhecimento fotográfico e todos reconhecem ele como um dos ladrões que estavam dentro do bar. Assim que ficou sabendo de que a polícia estava em calço dele, ele se evadiu. Ambos os irmãos com passagem por roubo, sempre na mesma situação da hoje aqui relatada. Com os dois irmãos identificados, o trabalho agora é para descobrir quem são os outros dois assaltantes que aparecem na imagem. Entre os bandidos que permanecem foragidos, está aquele que fez os disparos, que mataram o policial. Pelo menos dois tiros.